Vamos conhecer a Feira Medieval de Santarém. O espaço recriou o ambiente da Idade Média, com vários espetáculos musicais e muita gastronomia da época. E lá eu tive a oportunidade de provar o Hidromel, a primeira bebida alcoólica do mundo. Está provada uma bebida muito docinha e muito saborosa, 10 de 10. A feira possuía espaço para criança, com equipamentos e brinquedos da época medieval. Vimos várias tendas com roupas medievais e vários artigos regionais, muitos acessórios feitos de couro e muitas pedras preciosas. No local também era possível alugar roupas medievais. Se você perdeu a oportunidade de visitar a feira, não se preocupe, pois acontecerão outras no decorrer do ano. Para mais informações, leia a legenda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí